Mano, vamo burlar tudo, vamo fazer uma zoeira Não conta pra ninguém mano, mas é muita zoeira Eu vou burlar o sistema do duelo da coroa Fica ligado, sai louco E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu resolvi burlar o sistema, inverter tudo Cara, vai ser simples, nós vamos participar Eu vou entrar aqui no duelo da coroa Eu vou mudar aqui uma cartinha antes Vou entrar no duelo da coroa e vou escolher as cartas Isso é óbvio Porém, eu vou fazer tudo ao contrário Ou seja, no duelo da coroa você escolhe qual carta você quer ficar E dá ruim pro cara Neste desafio que eu resolvi fazer aqui comigo mesmo Eu vou escolher a carta que eu mais gosto E essa carta eu vou dar pro cara E eu vou ficar com a carta mais zoada Bom, vamos ver aí o que vai dar nisso daí Por exemplo, vem lá golem e gigante Eu falo, puta, adoro golem Vou dar o golem pra ele e fico gigante Ou, é, vem lá espírito de fogo e goblins Aí eu falo, puta, eu gosto mais do goblins Eu vou dar o goblins pra ele e fico espírito de fogo É mais ou menos assim E vamos ver aí que deck vai cair pra mim Porque em tese, eu ficaria com um deck horrível Porque eu escolhi as piores cartas E ele vai me dar as piores cartas Então, imagina que zoeira que vai ser Bom, vamos ver se vai ser realmente Então, vamos lá Vamos ver aí o que vai dar nesse duelo da coroa Que o cara não vai entender nada Vamos lá, partiu aqui Duelo da coroa, rapaziada Então, vamos lá Vamos fazer essa zoeira aí Vamos ver como vai ser Se vai ser realmente uma zoeira E quais cartas eu vou dar pro cara E qual eu vou escolher pra mim Vamos lá Lançador e príncipe Nessa escolha, eu pegaria aí o lançador Então, eu vou pegar o príncipe E vou dar o lançador pra ele Horda de servos e mega servo Nessa escolha, eu pegaria a horda de servos Então, eu vou dar pra ele a horda de servos A próxima, cemitério ou mago de gelo Eu vou dar o cemitério pra ele Porque eu escolheria ele E aqui eu escolheria os esqueletinhos Eu vou dar pra ele Vou ficar com quebra-muro Bom, vamos ver que zoeira vai ser essa daí, cara Eu escolhi as cartas que eu não queria ficar E dei as melhores pra ele Agora vamos ver o que vai rolar, mano Eu só quero ver como eu vou me virar Nesse tipo de batalha maluca aí Onde eu escolho as piores cartas Do Clash Royale Nossa, agora já ferrou tudo Vou colocar aqui só pra poder chamar atenção Eu não tenho carta pra defender Mano, eu não tenho carta pra defender a hélio Eu só tenho o mago de gelo Então, vamos colocar outra construção Pra não sair de lá Aquele... Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Destrói, destrói, destrói Destrói, destrói, destrói Boa, boa Conseguimos nos defender aí Pelo menos Conseguimos nos defender Vamos colocar aqui o nosso Nosso gigante real Vamos ver o que vai... Nossa Cadê minha besta? Cadê minha x-besta? Nossa Nossa, agora ferrou Agora... Agora deu ruim, rapaziada Agora deu ruim Nossa, o esqueletinho dele Meu Deus Os esqueletinhos deles Não vai... Nossa O gigante O esqueleto gigante dele vai chegar Chegou Nossa Cê é louco Ele botou o cemitério Agora ferrou Agora ferrou, rapaziada Eu não vou conseguir defender mais nem ferrando E o pior é que eu não consigo Não vou nem conseguir defender na volta E agora, mano? Ferrou tudo Solta Vai, 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 vai Nossa, ele vai tirar muito Da minha torre principal Vai tirar muito Da minha torre principal Nossa Mano do céu Pelo menos que agora Ele tá com horda de servos Cê vai ver Eu vou soltar Qualquer coisa que eu soltar ali, ó Ele vai soltar a horda de servos E agora ferrou tudo Ele já percebeu Que eu não tenho defesa pra aéreo Então ele vai... Ele vai... Vai se apoiar nisso daí, cara Ele vai nessa Ele vai nessa Certeza Bom, vamos lá Vamos ver o que vai dar, né? Vou colocar aqui meu... Meu príncipe E vamos ver se consegue alguma coisa Mas, ó Agora ferrou, ó Do outro lado ali já era Ele colocou o lançador Que eu dei pra ele Mano, que loucura Esse desafio não vai dar certo nunca, mano Nunca, nunca Bom, vamos... Ai, tomei pau, mano Vamos mais uma aí Porque esse não deu nem pro gasto, rapaziada Foi um pau Foi ligeiramente aí Tomei um pau, mano Muito, muito doido Caraca, irmão Você tá louco, mano Que doideira Bom, vamos mais uma aí E vamos ver se melhora Ou se realmente piora Vamos lá, tem que ser rápido Aqui eu escolheria o Barbaros Elite Que escolheu o Veneno Aqui eu escolheria a Bruxa Vou de Mago Nessa eu escolheria aí A Princesa Então eu vou de Servinhos Aqui eu escolheria os guardas Então eu vou de Espírito de Fogo Meu Deus Meu Deus do céu Não quero nem ver O que que vai dar Minhas geninhas aí foram pro saco Meu, ele me deu carta bosta Vamos ver Vamos ver que carta que ele me deu, mano Soltar aqui meu Espírito de Fogo Já lançou a Princesa Já vai dar ruim Nossa, deu Pelo menos a gente pegou um pouco ali Vou colocar aqui meu Nossa, torre de bombas Faz 30 anos que eu não jogo Com torre de bombas Nossa, mano Ferrou Segura, segura, segura Nossa, a Bruxa saiu de lá, mano A Bruxa era pra ter ficado lá Sai daqui Sai daqui Meu Deus Vai Mago, vai Mago Nossa, mano Nossa, eu esqueci do Barbaro de Elite Agora ferrou, mano O Barbaro de Elite Tá muito, muito, muito OP, cara Vocês não tem noção Tá demais, mano Não jogava com ele Mas agora eu tô jogando Cara, ele vai destruir minha torre Não vem carta, olha lá Não vem carta Ele me deu golem Ele me deu golem Carta pesada Nossa, já era Mano Tomei pau, mano Cê é louco Até bugou o som do negócio aqui, mano Tomei pau, mano Olha isso, cara Meu Deus do céu Bom Vamos mais uma Pra ver Que vai dar, mano Ou não Vamos mais uma Vamos mais uma Porque vai ser de zero Essa eu quero tomar de zero Vai ser a zoeira Aqui eu ficaria com o Spark Eu vou dar o Spark pra ele Aqui eu ficaria com a Horda de Servos Vou dar pra ele Aqui eu ficaria com O Cemitério Eu vou dar pra ele o Cemitério Vou ficar com o Lava Hound Essa era uma escolha difícil Aqui eu ficaria com o Quartel de Bárbaros Vou ficar com a Lápide Que eu chamo de Tumba Tô viajando, né Bom, vamos lá Vamos pra cima E vamos ver que zoeira Que vai ser essa daí, cara Meu Deus Não quero nem ver, mano Não quero nem ver Bom Vou soltar meu Lava Hound Acho que das cartas que eu ganhei É a melhorzinha ali Ah, ele me deu bruxa Ele foi bacana ainda Mas pra ele ter me dado bruxa Será que ele ganhou o Lançador? Não sei Vamos ver Bom, soltei meu Mago Nossa Depois de tentar me defender Ele solta o corredor dele Bom Vamos lá, né Vamos pra cima Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver Essa acho que talvez seja a melhor combinação de cartas Que eu ganhei aí nos últimos Nas últimas três Nos últimos dois jogos Eu só tive merda Então Essa acho que foi A que eu tive um pouco melhor E mesmo assim vai tá difícil, mano Certeza Bom, vamos ver aí o que a gente consegue Ah, eu ganhei Lançador Ele me deu Lançador e Bruxa, mano Caraca Eu vou precisar muito do Coletor Mas não vai dar nem tempo Vocês vão ver Não vai dar tempo, não Eles vão com certeza ali Me destruir rapidamente Esse maluco Nossa, ele veio do Spark Meu Deus do céu Vamos ter que utilizar Será que a bruxa dá conta, mano? Será que a bruxa O ideal era a bruxa Com o Lançador Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né? Ah, joguei o Lançador e a bruxa no mesmo lugar Ele vai destruir as duas de uma vez só Nossa, nossa Vai lá, vai lá Nossa, que sorte Ai, do outro lado Do outro lado Não, não vou nem defender Já era, não vai dar Não adianta Vou defender pra quê? Não, não vai dar Não vai dar Não, 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 não Ai, caraca Filha da mãe Meu Deus Vai, vai Bate, bate Bom, vamos lá Vou soltar mais adiantado agora o Lava Round Tentar fazer alguma coisa Não sei o que fazer, mano Os combos estão muito malucos Estão pior do que já é, né? Porque normalmente você se ferra porque você escolhe cartas É, nossa Mano, esqueci do cemitério Ele tava com Vamos, vamos no Lançador Vamos no Lançador Não, coloquei o Mago Eu errei Coloquei o Mago Meu Deus Nossa, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, Mago Vai, Mago Vai, Mago Mais uma, mais uma Mais uma Nossa, não, mano Vamos, vamos, vamos Nossa, tá difícil, tá difícil Vai, vai, vai Ajuda aí, ajuda aí, caraca Ajuda aí, caraca Vamos, bruxa Vamos Nossa Spark Nossa Já destruiu praticamente todas as tropas que estavam ali, mano Vamos lá, vamos lá, Mago Nossa, olha a bruxa indo pro saco Cê é louco Meu Deus Vou de Lava Round, né, mano Lava Round, né, moleque Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Não, 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 não Nossa Tomei Tomei na tarraqueta, moleques Meu Deus Nossa, dois Spark Dois Spark, não Nossa Nossa, não vai dar pra fazer nada Acabou Perdemos Mas perdemos de dois Não perdemos de três Meu Deus Tomamos um arregaço Conseguimos fazer zero vitórias No torneio aí No desafio aí Duelo da coroa Escolhendo as cartas que a gente não queria, rapaziada Então a gente deu as melhores cartas Ficou com as piores E deu nisso, né, rapaziada Era óbvio que a gente ia tomar um pau danado, cara Com as cartas que a gente prefere Às vezes a gente já cata um deck troll Alguma coisa muito zoada Imagina escolhendo as piores E dando as melhores pros caras, cara Foi uma doideira, rapaziada Bom, esse foi o vídeo Vamos abrir aqui o baú, né Já que tá aqui, vamos abrir o baú O baú de zero vitória Imagina, vem lendária, mano Cê é louco Barba de elite E a última carta aí Cavaleiro, rapaziada Bom, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo muito troll, rapaziada Espero que vocês tenham curtido E se você não viu Esses são os dois últimos vídeos do canal, rapaziada Se você não viu Se você não viu, como eu disse Já deixa o seu like neles Comenta neles pra aparecer no Momento Salve Aqui embaixo tem uma bolinha Clicou na bolinha Você consegue se inscrever no canal agora mesmo Já clica no sininho Porque tem vídeo todo dia aqui no canal Então é isso, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Tamo junto Fui